DJ André Zanella no comando apavora, esquece fio Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai foder no modo rádio DJ André Zanella Pra tudo voltar com vontade Nós brisa sem fazer alarde Tropa do rússio só tem menino selvagem Que for de fontes e massagem Foda que eles gostam que nós não tem piedade Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Tava tranquila em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi preto, posso te ver? Calma amor Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você 4 com 4 dá 8 menos 3 sobra 5 Mamamael Mamamael Kidinho André Zanella Mamamael 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 É o DJ que é prostituto, 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 prostituto Mais do que as mulheres querem É o DJ que é prostituto Eu conheço o ditado então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Vai ter que mamar, vai ter que mamar Ajoelhou, vai ter que mamar O que que tem Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Amar, 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 amar É o DJ que é prostituto Amar eu, milas amigos Amar eu, milas amigos Amar eu, milas amigos Amar eu, milas amigos Amar eu, milas Essa puta vai zavada, deixa sua puta vai zavada, deixa essa puta vai que ela vai Deixa aí no chão vai, deixa aí no chão vai, deixa lá no chão vai, deixa lá no chão vai Jala e no chão, abertão vai no chão Jala e no chão, abertão vai no chão É a galera e a parada Eu peguei e mandei pra ela Leide e Andresa nela, ultrapassando os limites do som Pocota feia pra caralho Vou bater, bater, papai, não vou quebrar teu galho Pocota feia pra caralho Vou bater, bater, papai, não vou quebrar teu galho Pocota feia pra caralho Vou bater, bater, papai, vou bater, papai, não vou quebrar teu galho Chico, chico, se tu me quiseres, sou dessa mulher de se apaixonar, de se apaixonar Pocota feia pra caralho Chico, se tu me quiseres, sou dessa mulher de se apaixonar Pocota feia pra caralho Pocota feia pra caralho Terminei, terminei com a minha mina Ela tava errada, cheia de neurose, para a caralho Sou cachorro solto, ninguém pode me prender Eu vou pra putaria, pra esquecer você Tchau, voltei ser lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido Quero me assar, é só procurar meu morro Eu tô fudendo de segunda do fim Tchau, voltei ser lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido Quero me assar, é só procurar meu morro Eu tô fudendo de segunda do fim Eu tô fudendo de segunda do fim Fala, eu saio No comando da pista, Didi André Zanella Sai igual tu transa Te desafio e te faço uma proposta Rebola com tudo o teito Igual os vídeos que tu posta Segura a cama, coloca, outra em cima gostosa Pra lupa da porta, outra é o jeito Que malandro gosta Segura a cama, coloca, outra em cima gostosa Pra lupa da porta, outra é o jeito Que malandro gosta Desse pucamu, nunca gravando conteúdo Mama não pode parar seu corsa, engole tudo Desse pucamu, nunca gravando conteúdo Mama não pode parar seu corsa, engole tudo Desse pucamu, nunca gravando conteúdo Mama não pode parar seu corsa, engole tudo Batida, batida, treinada, já sabe iludir Desse, desse, de perna aberta e começa a contrair Jovem, toque a teladinha, do jeito que tu gosta As borografia é o jeito que malandro gosta Faz borografia, em cima do piroque Faz borografia, em cima do piroque Filha da puta, ah, calica Palveira